Meus queridos amigos, eu não vou perder muito tempo. Eu já vou direto por um vídeo do nosso querido Lulinha falando mais uma das suas. Presta atenção. De comida, eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos ataltando e sendo violentada, patinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. É isso que você tá percebendo. Lula, iluminado, como diz Morena Chayu, e quando ele abre a boca, tudo ao seu redor se ilumina. Lula deixa claro, se um menino cometer um assalto, o problema é o que acontece com o menino depois na abordagem policial. Se ele matou, se ele assaltou, se ele levou, a vítima, no caso, não importa. E Lula volta, em especial após ser beneficiado com um olhar um tanto quanto carinhoso do nosso Supremo Tribunal Federal, em nome da impunidade, Lula já vai saindo correndo para defender a impunidade. E onde eu quero chegar com isso? É tão absurdo que não vale eu fazer um comentário indignado, tipo, meu Deus, não vale. Nem, tipo, eureca, descobriu que o Lula defende impunidade. Não é novidade pra ninguém aqui, né? Acho que isso aqui tá um pouco claro demais pra todo mundo. O que nos interessa aqui é perceber, novamente, o descolamento da realidade por parte da esquerda brasileira. Porque num momento onde, basicamente, o Brasil, uma das razões fundamentais pra lição do Jair Bolsonaro foi a questão da impunidade, foi a questão dos mais de 60 mil assassinatos por ano que a gente teve nos últimos anos, a esquerda insiste nessa política da valorização do criminoso, né? Da ideia de impunidade, da ideia, tipo, o policial é o problema. Será que isso não bateu na porta deles? Não que eu queira ficar dando luz pra cego, não que eu queira ficar, olha, veja bem, esquerda, melhora aí esse desempenho, finge que você acredita em outra coisa. Mas não é possível que um homem dessa idade não consiga perceber isso. E logo o Lula, que é um homem inteligente, de otário ali não tem nada, é um populista, é um demagogo, fala o que o povo quer ouvir em muitas áreas. Mas nessa em especial, ele demonstra, ele comete um sincericídio e demonstra exatamente o que é a esquerda brasileira. E não é só aí. Logo após ter saído da cadeia, o Lula também cometeu outro sincericídio. criticando ali a situação econômica do Brasil, as medidas do Guedes, ele avisa que não quer viver num país onde o sujeito dirige o Uber, onde ele anda de bicicleta no Rappi, querendo falar sobre precarização do trabalho, o que mostra, sim, como ele tá realmente fora de sintonia. Basicamente, aplicativos de transporte, como o Uber, que empregam centenas de milhares de pessoas, impediram que inúmeras, inúmeras, inúmeras famílias passassem fome no meio da pior crise econômica que o Brasil passou como resultado das políticas da Dilma Rousseff, sucessora de Lula, aprovada e indicada por Lula, não é? E assim, esses aplicativos de transporte que são uma inovação num modelo de relação trabalhista completamente engessado, salvou a vida dessas pessoas, botou pão na mesa dessas pessoas e o Lula, de uma forma insensível e sem entender as mudanças que a economia mundial passa, sai falando essas besteiras uma atrás da outra. Graças a Deus tivemos o Uber, graças a Deus temos o RAP, graças a Deus temos aplicativos de transporte que permitem isso. Não só que as pessoas vão de um lugar para o outro pagando menos, sem depender de máfias, nem vão entrar nesse aspecto, para não lembrar do Celso Daniel, né? Máfias de serviços públicos, transporte é uma delas, mas também que as pessoas ganhem dinheiro com isso. Então esse descolamento a realidade é muito louco. E aí você pega esse homem falando em sanidades, falando em transformar o Brasil num Chile, e fala, mas será que a esquerda vai se curvar ele como um todo? Vai! A esquerda não consegue. Ele sai de lá, rola o beija-mão. Encontra o Freixo, o Freixo que tem um partido lá com o PSOL, que tem lá a sua bancadinha, corre para fazer o beija-mão com o Lula. Imprensa, beija-mão com o Lula. Formadores de opinião da esquerda, beija-mão com o Lula. Intelectualidade, beija-mão com o Lula. Todo mundo beija-mão com o Lula. Só o Ciro que fica tentando ali de forma trabalhada, ó, veja bem, o Lula está mentindo para você porque não pode ser candidato. E até uma crítica bem bosta, né, Ciro? Muito macho para falar com o Fernando Holliday, um menino homossexual, negro, chama de capitão do mato e ataca, fala que não vai pagar e vai pagar sim. Mas na hora de falar do Lulão que compartilha o público, aí tem que ir com calma ali, veja bem, o Lula está só mentindo, porque não existem outros problemas ligados ao Lula. Esse é o problema que a gente tem que lidar. É uma esquerda que na prática é covarde e serviu. Serviu a um criminoso e vai ficar o tempo todo debaixo da saia do criminoso. E você sabe qual é a realidade para você que está assistindo? Melhor, para nós que defendemos democracia, para nós que defendemos livre mercado, para nós que defendemos um horizonte de reformas, para nós que defendemos o combate à impunidade, se a esquerda ficar o tempo todo amarrada atrás de um bandido, a gente só tem a comemorar, a gente só tem a mobilizar como a gente mobilizou no último domingo, a gente só tem como demonstrar claro, deixar claro para todo mundo o que nós somos e o que eles são e por que nós somos tão diferentes. Por que nós, na hora do assalto, estamos ao lado da vítima e não do criminoso? Por que nós, no momento da crise econômica, estamos atrás do lado de quem está querendo andar de Uber e para quem quer pilotar o Uber ter o direito a ser uberista em vez de passar fome, em vez dele que condena e quer acabar com aplicativos de transporte, coisa que a bancada do partido dele, do PT faz. Somos profundamente diferentes. O que me choca é a esquerda que não consegue aprender e que vai ficar errando com ele até o fim. esperamos que continue errando nesse ponto. Errem, percam espaço, sejam trocados por candidatos de outros partidos e rumem para o ostracismo. Porque a guerra que o Lula quer fazer, a guerra da imbecilidade, a insanidade, definitivamente não é nossa guerra. a guerra da imbecilidade.